Você sabe o quanto e de que forma suas escolhas podem contribuir para o desmatamento? Suas compras podem estar incentivando ações ilegais envolvendo corte de árvores que sustentam produções industriais de alto impacto ambiental. Reflita antes de qualquer nova compra, pensando em primeiro lugar se o que deseja é realmente necessário. Livre-se do consumismo e pense no impacto que o produto que você compra pode ter sobre o planeta. Biscoitos, sorvetes, chocolates e salgadinhos, por exemplo, são feitos com óleo de palma. O óleo de palma, também conhecido por azente de dendê, é talvez o pior inimigo das florestas. A alta rentabilidade da palma gera preços menores e faz com que esse óleo seja um dos mais utilizados industrialmente no mundo. Geralmente, nos rótulos dos alimentos, encontra-se apenas a descrição, óleo vegetal, e isso dificulta nossa investigação. No caso de produtos como papel, madeira e celulose, a atenção se volta para a utilização de árvores como pinos e eucalipto, proveniente de outras regiões do planeta. A escolha aqui deve ser considerada apenas os produtos certificados, ou seja, que vêm de empresas que fazem o manejo sustentável das florestas. Entre as mais importantes certificações estão as FSC e PEFC, que podem ser encontradas nas embalagens dos produtos. Soja, café, cacau e açúcar também merecem nossa atenção pelo alto índice de desmatamento causado por esse plantio. Procure sempre produtos com certificação ambiental e social na origem. Dessa forma, você incentiva a agricultura sustentável com proteção ambiental. Até o próximo programa.